Realidade aumentada. Em um futuro não muito distante à tecnologia de realidade aumentada, Rá havia alcançado um nível surpreendente de desenvolvimento. Agora, era possível enxergar o mundo de uma maneira completamente nova, com informações adicionais sobrepostas à realidade. As pessoas andavam pelas ruas com seus óculos de Rá, que lhes permitiam ver uma variedade de informações úteis sobre os lugares pelos quais passavam. Restaurantes, lojas e outros estabelecimentos tinham informações disponíveis, como horários de funcionamento, avaliações de clientes e cardápios atualizados em tempo real. Além disso, Rá possibilitava que as pessoas visualizassem representações digitais dos objetos do mundo real, interagindo com eles de forma completamente nova. Era possível, por exemplo, projetar um jogo de xadrez em uma mesa de café ou criar uma escultura virtual em um parque. Mas Rá também trouxe consigo novos desafios. Muitas pessoas começaram a se afundar em um mundo cada vez mais digital, ignorando o mundo físico que a cercava. Outros passaram a usar a tecnologia de Rá para esconder sua verdadeira aparência, criando avatares digitais para se representarem no mundo virtual. Ainda assim, a Rá se tornou uma ferramenta poderosa para a educação e aprendizagem. As salas de aula foram transformadas em espaços imersivos, onde os alunos podiam aprender sobre a história, ciência e outras disciplinas de forma envolvente e interativa. Apesar de seus desafios, a Rá provou ser uma tecnologia revolucionária que mudou a forma como as pessoas interagiam com o mundo ao seu redor. E com o tempo, a tecnologia continuou a se desenvolver, abrindo possibilidades inimagináveis para o futuro.